O Rio de Janeiro O Monte Azul, ele é... Olha o chute de longe! GOOOOOOOR! Pinta, puxou pro meio, olha que boa a bola! Tem condições, saiu na batida e o GOOOOOOOL! O Wesley vai levando no mano, é mano, vem de dualidade, girou! Que jogada linda do Wesley, tentou chute a bola, bate no braço ali do marcador do Monte Azul e é pênalti! O Wesley é quem vai pra batida! Correu, partiu, perda direita, bateu! GOOOOOOOL! Novo Wesley, tem o Tessari mais atrás, ele resolveu partir pra cima, tentou cruzar, chegou por lá, deu um toque, passou por todo mundo e bateu! GOOOOOOOL! Tabelinha feita, o Wesley linha de fundo, atenção, parou, prendeu, cruzou... A cabeçada pro GOOOOOOOL! Deu um toque, chegou por ali, passou por todo mundo, pênalti! O domínio do Wesley vai pintar o chute de pé na direita! O William Mineiro SPOWER! BOLA! 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 Ele passou, invadiu a grande área Rolou para trás, liberdade, vai pintar o segundo Bateu Wesley Cauã Deu toque Lá na frente com o Souza O Souza entrou dentro da área, chegou do minuto Para o Wesley Bola na frente, Paredes, o chute Alexander Bola na frente, Paredes, o chute 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.